Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre penteadeira cápsula. Penteadeira cápsula do mês de abril eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? Mas antes de começar, gostaria muito de clicar assim, que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim, me dá um joinha, que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Lembrando que para isso acontecer é necessário também clicar no sininho de notificações, tá bom? E é isso, vem comigo. Então vamos lá gente, esse mês eu vou fazer a penteadeira cápsula com vocês, tá? Mês passado eu fiz lá no Insta, esse mês eu faço com vocês, então vou fazendo um mês aqui, um mês lá, para a gente ir dividindo um pouquinho, tá bom? E eu vou começar então com o primer. Vou continuar com a loção matificante da Mary Kay, que ele tá aqui gente, então ele tá terminando, tô dando um gasto nele para terminar também, tá? Então vai ficar comigo até ele terminar, então ele continua comigo, já faz dois meses que ele tá comigo, vai continuar até terminar. E o outro primer que eu separei esse mês foi esse aqui da Tony Moly, que é o Egg Pore, que é um primer para disfarce de poros, de linhas finas, ele tem essa texturinha de balme, tá? Então ele dá uma boa disfarçada nos poros, dá uma boa camuflada, então vai vir para a minha penteadeira cápsula desse mês. Faz tempo que eu não uso, ele tava com saudade. De base, gente, vamos lá. Base, eu separei aqui três, vocês vão falar, nossa, mas por que três bases, gente? Já vou explicar. A primeira base que eu separei é essa base da Maybelline, que é a Super Stay 24 horas, tá? Que é essa versão aqui da embalagem redondinha. Essa minha base aqui, ela tá terminando, tá bem no finzinho também, então eu quero ver se esse mês eu consigo terminar com ela. Só que esse tom, ele tá um pouco escuro pra mim, então eu vou ter que fazer umas misturinhas aqui pra conseguir usar ela, tá? Pra dar uma clareada nela. Mas quero terminar com ela esse mês aqui. Eu tenho já uma outra dessa aqui guardada de backup, porque eu realmente gosto bastante dessa base, já comprei ela num tom mais claro do que esse, né? Mas eu preciso primeiro terminar com essa daqui. Separei a minha da Lancome, a Tinta Idol Ultra 24 horas. É uma base que eu gosto bastante, ela tem uma cobertura média, acabamento sequinho, mas sem ser muito mate. É uma embalagem de rica, né, gente? Perfume de rica tem essa base, sim, você tem cheirinho de rica, tá? E essa base, ela tá mais ou menos pela metade, assim, então, né, vamos botar pra uso. Eu gosto muito dessa base aqui, ela tem realmente uma longa duração, uma boa resistência. E eu separei também esse produtinho aqui da Catarine Hill, que é um Pant Stick Waterproof. Ou seja, ele diz aqui que ele é prova d'água, gente. Separei também porque, por ser um produtinho stick, ele tem uma cobertura mais alta, tá? Então, eu separei ele pra aqueles dias que eu quero um pouco mais de cobertura. E eu posso usar ele em alguns pontos específicos também. Por exemplo, pra uma maquiagem, pro dia a dia, se eu não quero muita coisa, eu posso vir com ele só onde eu tenho as minhas manchinhas, os meus melasmas, por exemplo, pra camuflar, pra esconder, posso usar como corretivo também. Então, ele é um produto que serve pra mais coisas, né? Então, eu coloquei ele também, tá? De corretivo, eu coloquei o corretivo de alta cobertura da Ruby Rose. Eu separei aqui duas cores, que essa daqui é a L2, que é um tonzinho de pele, né? Um tonzinho da cor da minha pele. E separei esse outro aqui, que é na cor 4, que ele é um tonzinho de salmão, tá? Então, separei o salmãozinho pra usar nessa área aqui também, pra dar uma camuflada também nas manchinhas escuras que eu tenho, nos melasmas também. Então, separei esses dois aqui. De pó, eu separei. Vou continuar com o pó da Avon, que é esse pó que tem proteção solar. Na verdade, ele é um Sissi... É um Sissi Base Ultramatte. Ó, ele tá bem no finalzinho, tá vendo? Então, eu quero ver se eu consigo terminar com ele também. É um produto que eu gosto de usar no dia a dia, principalmente quando eu tô em casa. E que daí eu quero só cobrir a pele depois do protetor solar, só pra dar uma disfarçada nas manchas, dar uma camuflada nas manchas. Então, é um produtinho que eu gosto de ter sempre à mão. Então, eu vou terminar com esse daqui. Separei daí de pó. Eu separei um pó da Vult também, que também tá terminando, ó. Esse aqui é o pó compacto na cor translúcido. Então, quero ver se eu termino com ele também logo. Né, gente? O Project Pan continua, como eu falei no videozinho lá. Vamos botar esses produtos que estão terminando pra acabar logo. E eu separei também esse pó aqui da Katarine Hill, que é um pó fixador translúcido. Esse aqui é o translúcido rosado. Então, eu acho que vai ser um bom pó pra selar corretivo, pra selar aquele stick da Katarine Hill também. É um pó muito fininho, dá um acabamento muito bonito pra pele. Eu gosto demais desse pó aqui. Então, eu separei esse aqui também, tá? Pra quando quiser algo mais fininho do que o pó da Vult, por exemplo. Que também é um pó fixador. Mas ele é um pouquinho... tem uma textura um pouquinho mais grossinha. De bronzer, gente, vou continuar com o meu Bahama Mama. Não separei mais nenhum além dele, porque eu quero terminar com ele. Então, vai ser meu único pó pra contorno. Vai ser o Bahama Mama, né? Então, vamos continuar com ele até o bichinho terminar. E daí, de blush, eu separei aqui. Deixa eu pegar aqui. Cadê os meus blushes? Aqui. Blush, a pessoa surta um pouco, gente. Porque eu tenho bastante blush. Eu já tinha comentado que eu tinha deixado esse blushzinho aqui da Klyli. Que, na verdade, é uma palitinha com blush e duas sombras. Que eu falei que ia deixar na minha feitiadeira também, pra ver se eu consigo ir usando ele pra terminar. Lógico, ele não tá nem parecendo um fundinho ainda. Mas eu quero sempre deixar um blush ali pra gastar mesmo. Então, esse aqui é o que vai ficar comigo todos os meses, tá? Então, eu vou mostrar ele mais esse mês aqui. E os outros meses eu não vou nem mostrar mais. Porque ele vai continuar na minha penteadeira juntamente com o bronzer, tá? Vamos ver se eu vou conseguir abrir um fundinho dele aqui, gente. E é um rosinha que eu gosto bastante. Esse tipo de... Esse tom de rosa dele aqui vai com tudo. E daí eu separei dois blushes da MAC, da linha Mineralize. Que são dois blushes de edição limitada. Me perdoem, mas, né? É o que eu tenho aqui, o que eu preciso usar. O primeiro deles é esse daqui, gente. Olha só. É o blush Exotic Amber. Tá? Da linha Mineralize. Ele tem essas duas cores aqui, ó. Um tom de laranja e um tom de marrom. Você pensa, nossa, se isso vai funcionar como blush, gente. Não sei. Eu, sinceramente, não lembro como que ele fica como blush. Na verdade, vou testar ele junto com vocês aqui também. Ou lá no Instagram, né? Mas se, por acaso, não funcionar como blush, ele vai funcionar muito bem como sombra, gente. Porque olha isso aqui. Olha esse marrom que lindo. Ele tem um brilho muito bonito. Então, se eu não conseguir usar ele como blush, eu vou usar como sombra, tá? Separei ele já com esse intuito. E o outro que eu separei é esse daqui, que também é da linha Mineralize. O nome dele é Petal Power. Que ele tem essa cor aqui, ó. É um tom de rosado com brilho levemente dourado. Vocês conseguem ver, tá? Ele lembra um pouquinho o Orgasm da Nars. Não é exatamente igual, mas lembra um pouco. E, gente, esse blush é lindo, 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 lindo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ai, gente, ele é muito lindo. Olha só. Faz tempo que eu não uso. Separei pra mostrar pra usar esse mês. E eu separei... Essa paletinha aqui da... Kiko. Foi uma edição limitada também, gente. Então, você que não encontra mais. Foi da coleção Origami. É o Hot Pink Contour. E olha só. Ele é um mosaico, tá vendo? Com tons de contorno e blush. Os tons de contorno aqui, de bronzer, na verdade, é difícil de você pegar separado. Então, o ideal é misturar tudo. Ele misturado todo fica lindo. Mas você pode também pegar mais esse lado marronzinho. Mais o lado rosadinho. Então, faz tempo que eu não uso essa paleta também. Ele tem uma textura bem fininha. Tem um glow bonito na pele. Então, vou usar esse mês. Esse blush aqui. De iluminador, eu separei dois iluminadores. Separei esse aqui da Wet Nail Wild. Que é da linha Mega Glow. É o Highlighting Powder. Na cor Crown of My Capone. Ele tem esse tom aqui. Que é um tom levemente pêssego. Ele já tem um pouco mais de cor. Mas ele é lindíssimo, ó. Vou pôr aqui do lado do blush. Olha que bonito que ele é. Então, é um iluminador bem... Pá! Assim, lindo. E separei o Soft Gentle, gente. Porque eu estava com saudades deste iluminador aqui. Ele é lindo, 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 lindo. Ele fica lindo usado assim, seco. Mas ele fica lindo também usado com o pincel úmido. Que daí ele fica bem brilhante. Eu amo esse produto aqui. Eu amo esse iluminador. Então, eu estava com saudades. Por isso que eu separei ele esse mês. Para os olhos agora, eu separei... Esse produtinho aqui da NYX. Que é o meu... Do cake, né? De sobrancelhas. Ó, os dois estão com buraco. Tá vendo? Então, a gente vai usando... A minha serinha já praticamente foi toda também. Então, eu fiquei aí uns dois meses sem usar ele. Agora, trouxe ele de volta para a minha penteadeira. Vou terminando aqui. Logo, eu termino com esse daqui também. Separei de primer de olhos. Eu separei esse aqui da Debalme. Que é o Put on Leading. É um primer, né? Primer de olhos, gente. Eu acho ele muito bom. Ele me lembra bastante o Primer Potion da Urban Decay. Tá? Mas ele é mais em conta, né? E ele realmente dá uma segurada na sombra. Deixa ela mais viva. Então, eu gosto bastante desse primer aqui. E eu separei esse primer de olhos 3 em 1. Da Candice Berenice. Que é na cor Orux. Esse aqui, ele tem um pouquinho de brilho. Ele tem um brilho levemente dourado. Tá? Então, ele fica lindo por baixo de uma sombra cintilante. Ele dá uma potencializada no brilho. Mas ele pode ser usado sozinho também. Como sombra cremosinha. Para aqueles dias que você quer algo mais rápido. Passa com o dedo mesmo. Espalha. Fica lindinho nos ombros. Paleta de sombra. A paleta de sombra que eu separei para os primeiros 15 dias. Foi a paleta da Tarte. A Tarte East Pro. Essa aqui também. Eu estava com saudades de usar essa paleta. Gente. Uma paleta incrível. Ela tem um espelho maravilhoso. E olha para essas cores. Então, ela tem todas essas gamas aqui de sombras mate. Tá? Essas quadradinhas são todas mate. Essas aqui são com brilho. São sombras cintilantes. Né? E eu já comentei no vídeo de paletas que ela é uma paleta bem intuitiva. Então, quando você não está muito inspirado. Você não sabe nem o que usar. Você vai pelas fileirinhas aqui. Que você consegue o look que você quiser. Você consegue looks para o dia a dia. Looks para a noite. E eu amo essa paleta aqui. Também estava com saudades de usar ela. Máscara de cílios. Eu separei duas. Além da minha da Quindice Belenice. Que é resistente a água. Que continua aqui também, né? Eu separei a máscara da O2O. Que é essa daqui. Que é a Gold Máscara. Ela tem esse pincelzinho aqui, ó. Tá? Eu tinha usado ela logo que ela chegou, né? Quando eu usei... Separei os produtos da O2O para usar. Mas ela ainda estava muito molhada. Vamos ver se ela deu uma melhorada na textura. Eu vou usar com vocês aqui. O que eu gosto dela também é que na hora de retirar, gente. Ela não borra. Ela sai em pedacinhos. Então, é bem bacana. E separei também essa miniatura que eu tenho aqui da máscara da MAC. Que é a Upward Lash. Que é uma máscara que ela tem o aplicador pequenininho, ó. Tá vendo? O aplicador dela é bem pequenininho. Então, acho que vai ser uma boa máscara para usar aqui nos cílios de baixo. Mas ela funciona nos cílios de cima também. Essa aqui é uma máscara da MAC que eu ainda não testei. Então, eu vou testar esse mês com vocês aqui. Mas eu vejo sempre muita gente falar muito bem dessa máscara aqui. Então, já que eu tenho a amostrinha aqui, eu vou usar esse mês para contar para vocês o que eu achei. Tá bom? De delineador, eu separei esse delineador aqui também da O2O. Que é um delineador líquido, preto. Ele tem esse pincelzinho bem fininho. Um pincelzinho de cerdas. Mas eu gosto bastante desse delineador aqui. Eu acho que ele faz um delineado muito bonito, muito preciso. Então, separei esse daqui. E agora, os batons. Então, eu separei aqui os batons para usar os primeiros 15 dias com essa paleta aqui. Depois de 15 dias, daí eu troco a paleta e troco os batons também. Então, eu separei 4 batons líquidos e separei 4... não, 5 batons líquidos. E 4 batons mate, tá? Separei esses dois batons aqui, ó. Da linha MAC, da Avon, né? Que são os batons líquidos mate. Esse de cima, marronzinho, ele tem brilho. Então, ele é levemente citilante. O de baixo é um nudezinho opaco, né? Mate. Eu gosto muito da textura desses batons aqui. Acho incrível. É um mate confortável. Ele não seca totalmente. Então, ele dá aquele acabamento opaco. Mas ainda fica super confortável nos lábios. Gosto bastante. Separei esse batom aqui da linha Pausa para Feminices, que é o Pandora. Que é esse vermelho fechado, um vermelho meio queimado. Eu só separei batons, gente, nacionais. Vocês vão ver. Nacionais e batons que a gente encontra aqui no Brasil facilmente, tá? Dessa vez, não separei nenhum batom importado. Então, o Pandora, de Pausa para Feminices. Separei o Carol, da linha Bruna Tavares. Que é um rosa lindíssimo. Que tá super em alta também. Eu vi a Bruna esses dias falando nos stories dela sobre o Carol. E daí, fiquei com saudades também. Então, resolvi pegar ele para usar esse mês. E separei esse aqui, que é da linha da Liz Branquela. Também para TB Make. E é o Mary Stewart. Que é uma das minhas cores favoritas dos batons da TB Make. Tem essa cor linda, linda, linda. Uma cor de boca maravilhoso. Amo esse batom aqui. E os batons em bala... Cadê? Acho que tem os quatro. Vamos lá para as cores escolhidas. Separei o batom da Vult. É da linha Matte. Esse aqui é na cor 02. Que é esse nude. Lindinho. A textura desses batons aqui da Vult é muito boa. Separei da Avon. Esse daqui que é da linha Ultra Matte. É o batom Malva. Ele tem esse tom de rosa. Rosado. Lindo, lindo, lindo. Eu amo esse batom também. Separei mais um nude. Separei esse aqui da Queen. Que é a cor 19. Que é um nudezinho mais clarinho, mais apagadinho. Eu amo esse batom também, gente. Ele é lindo. E separei esse aqui da Maybelline. Da linha Color Sensation. É a cor 313 Santa Dose. E ele tem essa cor aqui. É um tom avermelhado. Mas ele não é um vermelho muito intenso. Mas ele é lindo também, ó. Tá vendo? Essa corzinha aqui. E é isso, gente. Esses são os produtos da Penteadeira Cápsula de Abril. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ao longo dos vídeos do mês que vem. A gente vai vendo esses produtos em uso. Ou lá no Instagram também, né, gente. Se você não me segue lá no Instagram ainda. Vou deixar aqui pra vocês. Me sigam lá. Que volta e meia eu tô mostrando os produtos. As makes do dia a dia. Que eu tenho usado. Como tem ficado. Como tem funcionado. E é isso. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.